E aí galera do In Paradise, meu nome é Ana Terra e a gente tá aqui no restaurante Puerto Escondido e eu vou mostrar pra vocês um pouco do nosso projeto Roots Trip, que é da minha banda Fulano de Ciclanos com o nosso brother Cassiano Yob, que é daqui hein, vamos lá. Dream of Californication Dream of Californication A gente tá aqui agora com o dono do pico, que é o chefe, o Kiko, que combinou total com a vibe da energia da Roots Trip, né? Porque a vibe é mesmo, né Kiko? Conta aí. Total, total. Por isso que eu entrei de cabeça no projeto, tô apoiando, tô chamando outros amigos também do ramo de gastronomia, de entretenimento, pra apoiarem o projeto, que é essência do surf, é resgate daquele sentimento que a gente tinha na década de 80, de chegar na praia, de curtir a natureza, de entrar em harmonia com as outras pessoas, um negócio muito bacana que tá se perdendo. Hoje a essência, a gente sente quem é mais das antigas, sente que muito da essência se perdeu pro mercantilismo, pra outra coisa, que não tem nada a ver com surf. Então eu apoio totalmente o projeto. Tive razão, posso falar, não foi legal, não pegou bem. Eu tô aqui, agora com a galera do projeto Roots Trip. Minha banda, Alain, Gabriel, Chadan, Fulanos e Ciclanos e nosso parceiraço, que é daqui, Cassiano Iope. E aí, gente, conta um pouco mais sobre o nosso projeto da Roots Trip. Conta aí, Gabriel. Uma vibe enorme, poder ter a oportunidade de divulgar o disco e fazer um som pra uma galera aqui em Santa Catarina, que é um lugar incrível. Altas ondas, altas praias, uma galera totalmente positiva, que procura aqui o litoral de Santa Catarina pra curtir. E a gente teve essa ideia, pô, vamos ter esse verão maravilhoso, curtir muito o som e aproveitar pra divulgar o nosso disco, que acabou de ficar pronto. Aí passei um fio pro mano Cassiano, que também tá com o disco no forno, tá pronto. E, meu, vamos se juntar, a gente faz um som, divulga a vibe do CD e, pô, o Cassiano recebeu a gente muito bem. Fala aí, Cassi. Sou vagabundo, eu confesso, pra turma de 71, já rodeio, e nunca podia encontrar, lugar melhor pro vagabundo, do que foi pra beira-mar. Fala aí, Cassi. Mesmo, então, é uma honra, na real, receber essa galera aqui em Santa Catarina, aqui em Floripa, que é uma vibe, né, cara? A galera do surf, a galera do som, do rap, do surf music, e essa galera tem tudo a ver, né? A arte envolvendo essa troca de cultura e colando aqui. Então, essa Rootstrip vai somar pra caramba, a galera que acompanhar vai se divertir muito. A gente tá lançando os discos aí pra galera curtir. Good vibration, man. Leve com você Só o que foi bom Ódio e rancor Não dão em nada Nada E Alan, conta aí da parceria aqui com o Porto Escondido, esse restaurante delicioso mexicano. É, então, chegamos aqui e a gente foi, assim, super bem recebido pelo Kiko, um abração pra ele. Que fechou essa parceria da gente fazer esse som aqui pra galera que vem bater um rango aqui no Porto Escondido. E pra vocês que querem saber mais informações, acessem nossa página no Facebook Fulanos e ciclanos com C, que vão estar todas as informações da Rootstrip, junto com o Cassiano também. E vamos lá que a gente vai ficar passar o verão inteiro aí fazendo muito som pra vocês. Música É isso aí galera do Em Paradise. Nós somos os Fulanos e ciclanos com o Cassiano e Opie. Nós somos o projeto Rootstrip. Estamos aqui tirando uma onda, Porto Escondido, fazendo um som, Granola, uma galera maneira. Só chegar, pico de primeira, Em Paradise. Abraço mano, nosso disco tá aí agora, ó. Valeu! Música Música